Se as informações no InvestiSus foi encaminhado de forma errada, os gestores, por algum motivo, errou as informações, os prazos para corrigir foram alterados, prorrogados. É sobre isso esse vídeo. Rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do Piso Salarial da Enfermagem, desta vez para falar sobre a prorrogação de prazos do Ministério da Saúde. É sobre isso esse vídeo. Eu vou aqui na tela mostrar a informação que saiu no site do Ministério da Saúde, mais especificamente no Fundo Nacional da Saúde. Está aqui a informação no site. E o que diz a reportagem? O Ministério da Saúde prorroga prazo para envio de dados sobre o Piso da Enfermagem no InvestiSus até o dia 15 de setembro de 2023. Gente, na minha opinião, essa prorrogação pode, inclusive, prejudicar os próximos repasses, a próxima portaria. Lembrando que esse mês tem nova portaria com novos valores para as instituições pagarem o Piso da Enfermagem. A portaria do Ministério diz que a correção era até o dia 10, pra daí até o dia 25 sair a portaria e até o final do mês o recurso estar na conta. Pode ser que, por conta de cinco dias a mais, pode atrasar a nova portaria e pode atrasar os repasses, mas vamos torcer pra que tudo aconteça ainda no mês de setembro e que os valores cheguem na conta para que os gestores paguem o Piso em outubro. E continuando a reportagem, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação do prazo para o envio dos dados relacionados ao Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras no sistema InvestiSus. A nova data limite é 15 de setembro. E o pedido de prorrogação vem do Rio Grande do Sul, gente, por conta da tragédia que aconteceu e o canal Wilson Brum aqui lamenta muito o episódio e é solidário aí às vítimas, às pessoas que morreram e os familiares que perderam seus entes queridos, nossos sentimentos. A medida foi tomada em resposta às dificuldades enfrentadas pelos municípios do Rio Grande do Sul devido aos estragos causados por um ciclone extratropical em 4 de setembro que impossibilitaram o registro das informações dentro do prazo originalmente estabelecido 10 de setembro de 2023. Então, gente, se o seu gestor ainda não corrigiu, alimentou, tenha até o dia 15, faça a pressão aí no seu município para que os erros sejam corrigidos e que o valor real venha no próximo mês pois a enfermagem não aguenta mais esperar para receber esse PIS ou melhor, a implementação do auxílio financeiro complementar da União. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Rapidinho, eu peço para que você já deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.